Eu acho que as pessoas, por exemplo, do Norte e do Nordeste, eles não têm conhecimento do que está sendo feito aqui. Eu hoje perguntei para um menino de oito anos, ele sabia que era Lava Jato? Ele falou que não. Eu falei se ele sabia quem era o Moro? Não. Então, amor, tem que espalhar isso por o Brasil. Eu acho que as pessoas, por exemplo, do Norte e do Nordeste, eles não têm conhecimento do que está sendo feito aqui. Eu hoje perguntei para um menino de oito anos, ele sabia que era Lava Jato? Ele falou que não. Eu falei se ele sabia quem era o Moro? Não. Então, amor, tem que espalhar isso por o Brasil.